Desejando já um bom dia a Herbert Henrique. Bom dia Tiago Melo, bom dia telespectadores do Notícia da Manhã. E tinha que ser com emoção, Fortaleza esporte decidido nos pênaltis. Nos pênaltis, o Fortaleza apresentou um futebol abaixo da expectativa, o técnico Rogério Senni não conseguiu encaixar o esquema tático do tricolor do PC e o esporte cresceu em campo, foi melhor durante toda a partida e quase avança para a fase semifinal. E aí o jogo foi para os pênaltis, nos pênaltis foi competência, viu? Competência do goleiro, da equipe do Fortaleza. Fortaleza avança, vai para a semifinal, esporte eliminado. A gente vai conferir agora o que de melhor aconteceu na partida entre Fortaleza e esporte. Com a narração dele, João Elson Giordani. E veio o time do esporte, olha a Ardani, fez o passe pelo lado esquerdo, olha a chance do esporte. Chance clara de gol, tem a chance, está marcado o impedimento. Jogada ensaiada, vem bola na área, afasta a defesa. Olha a sobra, bateu de longe, a bola passa à direita. Faz o cruzamento na área, olha a chance do time do Fortaleza. Tocou no meio, Romarinho, a bola vai entrando, passa à direita. Toque no meio para o Romarinho, tocou ali na ponta da chuteira, a bola passa à direita. Chance clara de gol para a equipe do Fortaleza, Herbert Henrique. Exatamente, em uma dessa aí, vai acabar a bola entrando e a zaga do esporte tem que acordar, hein? Históricos, olha só, chutando de longe, o time do esporte, Felipe Alves, tocou na bola. Mas seria um lance incrível nessa partida, impressionante. Está autorizado, partiu para a bola Juninho, bateu, gol! Leandro Bárcia vai para a cobrança, está autorizado, partiu para a bola, bateu, defendeu o goleiro Felipe Alves. Agora Bruno Melo na cobrança, no gol Maílson, está autorizado, partiu para a bola, bateu, gol! Aí o Patrick vai para a cobrança pelo time do esporte, está autorizado. Partiu para a bola, Felipe Alves no gol, a bola batida por cima, para fora! Cariúz na cobrança, está autorizado. Maílson no gol, partiu, bateu, gol! Gol do Fortaleza! Está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Não acertou no jogo, mas deve ter treinado o pênalti, o Fortaleza passou, é, Vitor? Com certeza, e o goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, pegou uma bola chamada de o homem de gelo. Ajudou o Fortaleza a se classificar para a próxima fase, que é a semifinal. Vamos conferir agora os demais jogos da rodada que definiu os semifinalistas. Que falta faz o VAR, meu amigo? Para um, seria festa? Não foi. Para outro, seria muito ruim? Também não foi. Nas quartas de final da Copa do Nordeste, ainda não tem VAR. E foi assim que foram a campo Bahia e Botafogo. O time baiano começou vencendo. Pogue Ronaldo, chapada no cantinho esquerdo. Vai, Ronaldo! Também para o Bahia teve o 2x0. Rodriguinho, chapou quase dentro do gol. E tinha que ter R para fazer gol nesse jogo? Rodrigo Andrade, depois da cobrança de falta de Fred, na emenda. Rodrigo Andrade meteu para dentro. Bahia 2, Botafogo da Paraíba 1. Lembra do VAR que eu falei no começo? Fez falta, amigo. Olha só. Quer vir sair o cara a cara? Ia deixar o dele. O assistente não deixou? Veja aí no replay. Tinha condição, meu garoto. Continuou 2x1. E olha só o centroavante Fernandão. Dentro da área com ele mesmo. Imagine dentro da pequena área. Pois é. Valeu! Valeu! Acredito que valeu. Ele estava à frente da linha da defesa e o gol valeu. Placar final, Bahia 3, Botafogo 1. A bola na marca do pênalti. Pipico vai para ela. Camisa 9 do Santa Cruz. E a torcida fica como? Que isso, Pipico? Tem um de Roberto Bajo? De herói a vilão. Pipico foi um dos jogadores do Santa Cruz que perderam a cobrança de pênalti. No tempo normal, terminou 0x0. Para o Santa Cruz, Patrick também perdeu. O Confiança não desperdiçou uma só cobrança dos pênaltis. Placar final, 0x0 no tempo normal. E nos pênaltis, 4x2 para o Confiança. Confiança classificado para a semifinal da Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste tem artilheiro novo. É o Vina. Mas não foi nesse lance aí não. A bola bateu na mão do Carleto e o juiz marcou o pênalti. Foi logo em seguida. Vina bateu com raiva, com força, no travessão. Lá em Floriana a gente chama isso aí de gaveta. Quando bate no telhado e bate no chão de novo. Isso é a gaveta lá em Floriana. O jogo terminou 1x0 para o Ceará. Mas ainda teve esse milagre do Fernando Pras. Na cobrança de falta do Carleto. Que bomba, amigo. Em cima do Fernando Pras, defendeu com os pés. 1x0 Ceará, vozão classificado. Então as semifinais, Ebert. Vamos conferir agora no chaveamento. Olha aí. Fortaleza e Ceará ao vivo terça-feira amanhã. A partir de 9h15 da noite, transmissão da TV Cidade Verde. E um fato inédito. Fortaleza e Ceará pela primeira vez vão se enfrentar fora de casa no Clássico Rei. E o outro jogo, Confiança e Bahia, na quarta-feira, 7h30 da noite. Um fato inédito também na Copa do Nordeste. O Confiança, pela primeira vez, avança para a semifinal. Nunca havia avançado para as quartas e final. Deixaram ele avançar, chegou na semifinal. E agora, seguro Confiança. Verdade. Vai embalado aí para pegar o Bahia. Bom, antes da gente encerrar, falar do River, que chegou da Bahia na última sexta-feira. E até o momento não recebeu autorização da Prefeitura de Teresina para treinar na capital. A delegação do Galo tem 18 atletas e mais de 10 membros da comissão técnica. Parte deles já está em alojamentos no CT Afrânio Nunes, mas há membros do grupo, como o técnico Flávio Araújo, que estão entre hotéis, estão em hotéis e atletas que têm residência na capital também não estão no CT. Na semana passada, a diretoria do Galo apresentou um documento que listava protocolos para a retomada das atividades no CT, mas não há autorização ainda. O River tem tudo para se alojar e treinar lá no CT Afrânio Nunes, porque ele tem toda uma estrutura. Tem alojamento, tem o departamento médico, tem academia e tem o campo que está na cara do alojamento. Os atletas podem ficar lá treinando até chegar à Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aguardar a decisão da Prefeitura Municipal de Teresina, né? É, por conta ainda das restrições. É isso, Everton. Importante que todos os atletas foram testados de maneira negativa para a Covid-19. Mais um motivo. É um ponto positivo. Exato. Obrigado, Everton. Bom dia para você. Boa semana. Para nós.